O cânion dramático com suas escarpas sinuosas, seus caminhos poerentos, é uma falha geológica única na região e rara no mundo. Fruto de pura erosão tem um nome especial em hebraico, é maktesh, significa moinho de argamassa ou moinho de gesso. Estendendo-se por 40 quilômetros em comprimento, a largura varia entre 2 e 10 quilômetros e sua profundidade máxima alcança 500 metros. Visto do alto, seu perímetro tem a forma de um coração alongado. O leito, duro, é composto de giz branco. Negev ou Negev significa seco. Na região onde hoje é a cidade de Beceba, Abraão montou suas tendas há 3.700 anos atrás. Ali cavou o poço e assim pôde saciar a sede de seu rebanho. Então, firmou acampamento no lugar. A inundação ocasional do rio Zim é um fenômeno sobre o qual há referência no Antigo Testamento, como no segundo livro de Reis, quando o profeta Eliseu instrui os reis de Israel, de Judá e de Hebron, sobre como fazer brotar água abundante no leito seco de um rio. Até hoje, algumas pessoas têm métodos para predizer se o rio vai renascer. Disse o profeta Eliseu, Cavai nesse vale fossas e fossas. Não sentireis vento nem vereis chuva. E contudo este vale se encherá de água e bebereis vós, vossos rebanhos e vossos animais de carga. E assim aconteceu. Israel, sexta-feira, 14 de março de 2014. No deserto de Negev, situado a 85 quilômetros da cidade de Berseba, as águas jorram abundantes no leito do rio seco há alguns séculos. A ressurreição do rio Zim foi registrada por uma câmera instalada nas proximidades. Os especialistas, geógrafos e hidrologistas, acreditam o fenômeno as fortes chuvas que caíram nas regiões montanhosas, a quilômetros de distância do lendário Zim, localizado nos limites da Raymond Nature Reserve. Nos tempos bíblicos, o renascer desse leito seco que subitamente transformava-se em caudaloso rio foi visto como um milagre, um prodígio que os judeus registraram em seus relatos históricos como uma maravilha da providência divina que algumas vezes os profetas podiam prever ou fazer acontecer para favorecer os israelitas. Foi aquele local do deserto de Negev que 12 espiões de Moisés atravessaram para sondar os povos que teriam de enfrentar para conquistar a terra prometida. E o rio Zim tornou-se um dos pontos de referência para marcar as fronteiras de Israel. E o rio Zim tornou-se um dos pontos de referência para marcar as fronteiras. E o rio Zim tornou-se um dos pontos de referência para marcar as fronteiras. C cometeland. E o rio Zim tornou-se um dos pontos de referência para marcar as fronteiras. E o rio Zim tornou-se um dos pontos de referência para marcar as fronteiras. Cometeland. COLO 13. Você pode verwender various marcar as fronteiras urbanizadas, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto